Música Nós estamos no campo aqui, é um campo de certa forma de demonstração de uma tecnologia que não é nova no sentido de seus efeitos. É um produto que hoje tem comprovado que aumenta de 10 a 15% a mais no rendimento da soja, do milho, do feijão, do trigo, da banana, da uva. E desse projeto o produto que vai ser gerado é um biofertilizante a partir de microalgas, macroalgas e cianobactérias. É muito empregado, extratos de algas, especialmente para culturas perenes, mas também para culturas anuais, na Europa, nos Estados Unidos. E hoje a gente traz esse extrato de alga fora do país. Isso é importado e a gente está procurando a Embrapa com o recurso da Embrapi para produzir um extrato de alga totalmente brasileiro. Essa nova forma de colaboração entre a Embrapi e a Embrapa Agroenergia, ela traz inovação para o produtor, para o empresário. É um aporte financeiro que vem então um terço do projeto, ele é financiado pela Embrapi, um terço pela Embrapa Agroenergia e um terço pelo empresário. E com isso então nós temos produtos que vão ser de acordo com a demanda da empresa. São tecnologias personalizadas de acordo com a demanda do produtor e no final então a gente vai ter um produto ou um processo de inovação para essa empresa. O nosso intento é produzir não só lá no mar, que seria um extrativismo, mas produzir em condições controladas. E aí nós podemos prover nutrientes, luminosidade diferenciada e obter uma produção mais acelerada das algas que são do nosso interesse. E com isso produzir nos locais de produção, imagina produzir uma alga marinha aqui numa região de cerrados, belíssima é essa como a gente está vendo. Há alguns entraves técnicos, mas esse é o trabalho de pesquisa para fazer. Nós queremos adaptar e temos evidência de pesquisas, muitas teses, dissertações e trabalhos de campo, demonstrando que mesmo algas das áreas tropicais produzem o que nós chamamos fito-hormônios. São os produtos básicos, a semelhança de inoculantes que são usados em sojas, por exemplo, promovem o crescimento da planta. É um aporte extra do que as plantas já fazem naturalmente. Como as algas têm um crescimento acelerado, é mais fácil extrair os mesmos hormônios que as plantas produzem. E de forma exógena, prover as plantas com esses extratos e acelerar o crescimento. Nós sabemos comprovadamente que o crescimento das raízes é facilitado pela presença dos hormônios de crescimento. Com isso, a planta explora melhor o solo, consegue ter uma sanidade, de certa forma, melhorada e acaba refletindo em uma produtividade maior. Estamos no caminho e queremos ver ainda esse campo muito mais verde do que é, pela simples aplicação de um que seria, na alimentação humana, chamaríamos de probiótico. O que estamos fazendo com os fitohormônios ou hormônios vegetais é quase dar um probiótico à planta para ela ter uma maior produtividade pelo seu melhor estabelecimento no campo e por melhor resistência a algumas pragas e doenças. Então, a nossa ideia é divulgar e utilizar esse recurso que a Embrapi traz também para essas parcerias com a empresa. Convidamos a todos que têm um interesse a acessar nossa página.